Como é que é pessoal? Eu sou Spartina Dark e muito bem-vindos a um jogo que se chama Super Fancy Pants. Isto é um jogo da Born Games, é um jogo onde plataforma e speedrun, em praticamente a gente tem que ultrapassar tudo, é aqui sempre a correr com o nosso Tiki Man, e a única coisa que temos no nosso Tiki Man é o que? E aqui as calcinhas, olha dá para coisa andar assim para trás a revelar, é que eu fiz, ok, vamos por aqui entrar, ver como é que isto é realmente, já sei que tem que andar sempre a correr, uh, hi 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 hi, hello, hi big bro, look outside, the rain finally stopped, everything's different, look at the window, not too different, porque é o miúdo, huh? What? Hmm, estão muito estranhos, olha para onde chovemos, ficou muito estranho, hi 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 hi, queríamos uma torre, queríamos alguma princesa, ok, 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 hã? O cobalho deve ter uma escada debaixo da casa durante a estoura, hurry, kitty, 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 oh, temos que salvar a gata? Uh, o que é isso? Uh, oi, é-me já caindo. Oh, então é logo assim, entramos, ui. Uh, 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 uh. Olha lá, maranhinha. O que isto? Uma caixa? Peraí. Oh, que fixe. Peraí, peraí. Tipo, tipo. Oh, não sai as então. Hã, agora hã? Pera, pere. Ag 1962. Por que à ficada nas gásias, ok. Oh, que precó? Posso pedir uma precó? Ok, não. Olha também o ninja O que é que manda aqui? Lá para ir para cima? Ui, malandro Espera aí, espera aí Ok, ok I'm Spider-Man Se me entrar lá para dentro Há as 10 dicas, né? Ai, eu já ganho speed Ok, temos que ganhar speed para depois saltar Está bem, está bem É lógico Ui, era bem isso Não era preciso tanto speed, não é? Espera, espera, então Toma, 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 toma Estão morreram O que é que tem aqui? Toma só Salta assim do nada Isso já tem que fazer ao contrário Boa Falta ali só uma Ah, apanha ali o caracol Ajeita Pimba! Lá para cima! Onde está? Isto é estranho! Isto é estranho! Ui! 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 O Nija! Esparte! Esparte! Nija! É uma cara, isso é estúpido! Estou a morrer! Não me rias, Anija! Posso desfilar a flor ou não? Um queijo! Ah, não é! Mais coisinhas aquelas! Dentro da caixa! Ah, sério? Ah, que fixe! Só pressionar! Temos que ir para ali! É sempre mais fácil! Só pressionar no jump! E o que é Sheld? Espera! Vamos lá! Muauaua! Ah, muito melhor! Ui! Nija! Toma! Oh! Tem alguma coisa? Deve usar para aqui? Uh! O que é isto? É um Cristiano Ronaldo! É tipo Flippers! Toma! Espera! 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 Pumba! Toma! 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 Dá-me os buses todos! Buses! O que é isto? Hum! 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 Não! Oh! Oh! Graças! Toma! Ai! Ai! Que estúpido! Toma! Toma! Toma nada! Aqui, aqui! Hum! Dá-lhe assim! Outro pé de bicicleta! Espetáclica! Marleta e tudo! Ui! Então! Oh! Que estúpido! Ah! Mas agora não consigo! Eu só sei aqui quando tiver isto tudo no papo! Então! Ah! 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 Cadê minha! Já está! Não! Toma! Toma! Tá com mais tempo! Ah, está com mais tempo! Boa! Ui! Estou! Estou! Ah! Estou! 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 Pum! 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 Ui! Está! Ah! Bem-a! Na mosca! Ui! Está quieto! Já chega depois do peixe! Mas espera aí! O que é que me deu? Tem algum botão para desbloquear? Ah! Posso me dar as calças? Ah! Posso para os chapéus! O chapéu verde! Posso me dar as calças para verde também? Ah! Então! Tem um chapéu! Um chapéu! Não! Olha que estúpido! Sim! Uma caixa! Tudo está indo para trás! Ah! Eu já sei disso! Eu já sei disso! Sim! Eu já sei disso! Ui! Um ninja! Ui! Ui! Espera aí! O que dá para ir? Não me enganas! Oh! Que bom! Mais búzios! Tem uma porta ali! Ui! Não fiz os búzios! Ei! Batuteiro! Vou falar para baixo que ainda tenho! Ui! Não, não, não! Oh! Boa! O que eu tenho que fazer? Entrar? Oh! Este é tipo o que? Um secreto? Ui! Ui! Tu! O que eu tenho que fazer? Sucesso! Complete o seu primeiro desafio! Ok! É tipo secreto! Este é o que eu queria! Conseguimos ali! Ah! Estou preso outra vez! Ah! Oh! Não! Entra aí! Dá para entrar aí! Ah! Bora! Eu não queria entrar! Só queria... Oh! Tchau! 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 Eu sou alguém ninja! Música Eu sou ninguém ninja! O que é que se passa? Vamos olhar aqui... A gente não morre, né? Esqueimos as alturas. Vamos ver se já... depois não... Pumba! Boa! Toma, toma! Ya bitches! Eu sou o f****** boss! o que é isso ah 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 ok vamos bem vamos muito bem o que é o que é muito forte para mim tá forte é uma coisa que eu não faço com isso fui Ah, está para ir por aqui. Já que tinha que fazer um truque. Um truque. Boa. Mais um especial. Vamos lá a isto. Isso. Cuidado. Cai. Não, cai, morro. Como não vi mais nada? O que é isso? Opa, acho que como é que era assim? Cai, cai. Ok, ok. Ah, ah. Ui, que estúpido. Já morri. Ah não, tivemos sorte que apanhámos ali umas coisinhas. Ok, então é sempre para assapar aquela merda. Ok, vamos lá. Bom, bom, bom. Já morremos. Morremos, não é? Vamos lá, vamos lá outra vez. Aquela é vida, as nossas calções lá em cima. Não sei se aqui a gente morre, né? Caso não reparei que eu te vi aqui. Estúpido. Ah, tem que apagar mais balança. Ah, isso foi mesmo pouco. pegamos uma bandana espetáculo não, faltava ali aquelas coisas me encher energia que é muito bom até que a cabeça derrubou isto tão rápido e não apanhei nada ui tantas tinha ali uns ganchos os ganchos é para quê? acertáculo tchau 없는 muito olha já chegamos lá abaixo outra vez para que os guinchinhos agarra o guinchinho oi Não temos assim nenhum boss? Será que temos não? É um gato? Ah, pois é, peraí. Ah, não posso voltar para trás? Não, 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 não. Sempre anda, sempre anda, sempre anda, sempre anda! Já vi filha, já vi menina. Olha, temos uma arma nova! Get the pan! Can I use it to escape? Oh, que fiche! Presta um... Musque! Altamente! Muito fiche, muito fiche! Nós estamos estúpidos! Uhuuu! Nice! Boa! Fui! Então! 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 Quero se passar! Bora! Pega isso tudo! Ui! Está ali uma porta! Tem que ir lá baixo! Não! O que é isso? Tem que ir lá baixo! Então! Temos hipótese! Uma porta! Vamos dizer para fazer! That hurts! Ui! 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 O que é que faço aquilo? Ok! Já percebi! Está demais! Mas já percebi! Boa! Boa! Easy! 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 Ui! Oh! Que porcaria! Dois minutos! Ui! Então! Um! Mas a armada em estupir! Também! Um! 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 Boa! Hehehe! Agora temos um! Parece uma! 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 Apera aí! Não dá pra ir por aqui! Estúpido! Pois claro! Ui! Ui! Uuu! Ha! Uuu! O que é isto aqui? O que é isto aqui? A gente morre! O que é isto aqui? A gente morre, estúpido! Vamos lá, vamos lá, não passa nada! Tuca, tuca e tuca! E a Fazenda Gineira? Isto foi bem, foi bem cronometrado! Bem mesmo, mesmo top! Espera aí, espera aí! Oi, senhora, o que está fazendo? Oh, está a sua casa? Eu acho que ele foi... Eu acho que ele foi... Eu acho que ele foi... Ele é o único que não fugiu por causa da chuva! Isto é a minha cintura! Oh! E meu irmão está em algum lugar! Ele é tão lento! Ele é tão lento! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Oi, cintura! De qualquer forma... Você e seu irmão devemos vir ao campo! O que é isso? 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 Hey, I guess you finally found my way down, that's nice. Quack, he got there. Ah, Klee has a time to kill. Brave, brave, brave. Oh my, no, she cast. Oi, two, get cast. Most of the oval, come back, I'm with this. Nice. Finish him. Ui, 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 fix, 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 fix. Ui. Ui, está ali uma porta. Olha que eu vi. E agora? Agora não dá, né? Dá mal. Oh, mas é um daqueles bônus, pá. Você quer ter que fazer isto depois novamente? Ui. Então, como é que faço isto? Ah, ei. уже veio aí politicamente foi depending aqui nesse habitats todos a percebermos que churras da Ancabona XI Oh depois do oi calei no no rei esto estrangei e eu e ele é que mais rei meu pai eu pensava que Vamos ver um zool, se não é um chapéu. Eita ali, outra porta. Essa está branca? Ah não, é mesmo assim. Ai, já fomos. Hum... Que coisa a gente não estava. Espera aí. Isso... Ui! Ui! Não! Ok, essa é para andar, né? Uiuiui! Boa, boa! Isso! Isso! Boa! Umas novas calças! Ui! Caímos logo! Não me faz mal! Estamos bem! Ah! Vamos lá! Já se vai embora! Toma! Ah! Morcegos! Olha aqui, meus morcegos! I hate bats! Let's go! Vamos embora! O que é isto? Um rato! Toma! Estúpido! Não! 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 Destrua! Estúpido! Vou destruir essa só! Estúpido! É isso! A gente tem que conseguir ir lá acima! Isso! Ah! Pode destruir tudo! Ganhar os nossos carcoais! Tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tua! Ui, apanhamos! Mas temos que ir aqui para baixo, será? Será que conseguimos? Hum, talvez não! Pode descargar isso? Não pode descargar nada, porque não sabes o que é que vamos a fazer. Boa! 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 Zumba, necaneca! Boa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha o rato! Olha o rato! Vamos lá! Auuu! Eu estou pescado o teu carneco! Eu sou que podem comigo! Não podem ser... Boa! Boa! Ui! Umba! Quanto tinha vez é que isto terá? Porrada deles, né? Já passamos boias! Uhuuu! Uff! Hihihi! Tá! Uff! 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 Tá aqui, né? É isso senhor! Uh! Oi! Oi! Estupido da banho! Hahaha! isso ó pera não tem que ser só andar voa ui saltozinhos maluco ó porcaria só em frente pegou a coisa para baixo está aí tem mais coisas e outra coisa é daquela olha aí boa boa não preciso de cada aquela porcaria para nada que eu só vai trevar vamo lá ui nice Ah, espera galera, eu não peguei, eu estava dentro Ai... Vai, vai... Não... Ok, é assim? Uhul! Uhul! Espetáculo! Toma! Olha que estúpido! Estou morrendo! Uhul! Bem... Vou ir pelo mortal à retaguarda! Muito bem! Uhul! 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 Ops! Zimba Zumba na caneca! Uhul! Oh, estava ali uma porta! Ah, por aqui! Uhul! Entendrei! Muito bem! Uhul! Uhul! Eu me lixando! Uhul! 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 Estou aqui na perfeição do jogo! Oh, andu! Oi, 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 oi! Espera aí! Eu tenho que ir... Morcegos! Deve ser, né? Ah, tem que salar! Eu tenho que fazer... Uhul! Uhul! O que é que anda a Jump agora? Tão grande só fizeste fez na ira! Tão grande só fizeste fez na ira! Tão grande só fizeste fez na ira! Uhul! Ui! Estúpido, pá! Estúpido! Ui! Ih, está lá... Está lá! Está lá, está lá! Carassa! Chu-ui, ai, oi! Ai... 유í.. Difícil é esta! Dai, dai, dai... Oi Será que tá? Tá Ok Tá Tá Boa Enganou-me aquilo Vem devorir a vida toda Estou pedindo para tentar mais isto Conseguir Conseguir Vamos ser focus Tumba 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 Bora Um Dois Vem Que lindo Magnífico Ai Auuu É o Borão do morcego Ah Ah Assim não dá Assim não dá Um bocado perdemos a mesma vida Ai Pô Ah, Katanga! Vou ter mais calma ali naquele sol, senão... ...não passo... ...stupidiz, pá! Mais uma vida! Só para ganhar o quê? Um vinto? Um vinto? Um vinto? Um vinto? Bora, mais uma vez! Bora lá! Agora é que vai ser, agora é que vai ser! Ui! Ui! Estupilhas ia fazendo uma asneira da grande! Ok! Tá, tá! Tá, tá! Tá, tá, tá! Tá, tá! Boa! Easy, easy! Um banche pelo cowboy! Sucesso! Nem mais, mano! Nem peixe! Uh! 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 Calma, rapaz! Ah, ratinha! Acho que é ratinha! Por quê, não? Pode ser! Ah, esse tempo ia andar! Ui! 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 O quê é que é isto? Tumba! Não sei pra correr! Vai! Ui! Ui! Ah! Cuidado com as... Cuidado com as bichas! Toma. Ooooooh. Uiaiaia, íamos fazendo as neiras agora. Íamos, íamos. Ii, oi, oi. O que é que foi, o que é que foi? Nós tocámos no quê? Não eram nada. Foi. Foi por pouco. Conseguimos. Uoooo. A música mudou. Alguma coisa está para acontecer, o que será, será que vamos apanhar um monstro, é um vulcão, o que é agora, run, eu sei que tem que correr, então posso apanhar com aqueles bichos, e agora temos vulcões em todo o lado, uma lava, uma beca estranha, este vídeo devem dar um minuto a porta, Uou! Uou Lovine! Meau! Caraças! Se não dá. Sim... Não dá! OK, vamos só ver o que está cá dentro... Vamos? Vamos! Uh, Caracol! Ah, este é fixe, isso é um para correr não é? Tocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocot E ai meu deus! Bora Right Bem jogado Eu e being able 하나� Também fixe Me eu beijudo também é fixe Que um bebê também é fixe Preferi tudo mais ouve O que eu faço aqui? Não faço nada? É o que? Eu tenho que tirar a cabeça destes gajos, é? Mas são boas? Ah, são boas, mas já foram. Pois é, bebê. Para! Para, 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 para. Para, 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 para. Não, não, wrong way. Para para cima. Não consigo ir para cima. Foi o monstro. Este é grande. Estranho. Estranho! 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 Estranho, estou a ficar legal. Estranho! Ah! Estranho! 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 um ponto depois, eu tenho um ponto em que... Ah foi! Preciso de coisinhas destes! Oh, oh! Estamos vivos ainda! Não sei como! Ah, é assim não! Assim não! Assim não! Temos mais uma vida! Ainda temos seis! Cadê? Agora temos cinco! Cinco vidinhas! Ah, tiveste sorte! O meu boneco saltou! Agora não preciso disto! Toma! Toma! Hihihi! Muito poder para vocês, crianças! O que foi? O que são eles? Hihihi! Untouchable! Achievement! Chegámos à... À vila de... 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 Ai, como é que tu seste? E aí, és tu? Ah, é isto a clean-up! Também! A hot tub! Agora acho que eu sei que não dá esta merda! Au! Não! Estes têm sempre a subir aí? Não! Do you have an appointment? Eu não tenho appointment nenhum, oh estúpido! Leva já aqui com a... A caneta... Como é que eu... Como é que eu falho? Falo contigo não? Não fala? First floor! Será que tem mais? Ah, viste aí? Ui, o que é isto? É possível ali, não? Hum... Chegámos à banheira! Oi! Oh! I need a drink! You have something for me! Não! Mas não está ninguém no barco, pá! Mesmo triste esta banheira! O que é que está no segundo piso? O que é que está no segundo piso? Oh! Slot Machines! O que é que está no segundo piso? O que é que está no segundo piso? Ah! Ah! Deixando-me passar! Ui! Já está! Não, 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 não! Não, 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 não! Não sei se para crer, não é? Ui! Oh! Tem aqui uma caixa! O que é isto? Tô parar para ver aqui isto! Ah! Era bem, era bem misto! Ah! Ah! Que porcaria! Falei! Corre! Corre! Cão! 34 segundos! O que eu ainda tenho? O que é mais rápido? World Number One Remix! How many players? 1! 3! ano de bom! 10! 9! 10! 10! 10! 10! 20! vamos lá, vamos lá olha o ratinho Marinha que eu cheio para na TV mas não posso falar muito, não tenho algo a ju o que é isto? This box is dangerous já percebi, já percebi Temos que subir rápido vai, 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 sobe contra a parede estúpido, estúpido, estúpido Entra lá dentro, vá, faz uma tentativa Tá bem, já percebi, anda lá com isso You should know this by now Já, já, já sei, obrigado Obrigado também por noção Ok Bomba Isso Boa O que é isto? Tira-me a ser para lava, arrebentar com a parede Ai 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 Estou todo com o dedo na cabeça, para aqui, para um minutinho. Deixa-me lá ver o que é que a gente apanhámos então. Temos uma carrada de chapéus, ainda faltam bastantes. Temos cálceis para mudar. Carazola, que tanto fã. Ok pessoal, vamos ficar por aqui. O jogo é muito divertido e muito simples de jogar. Praticamente a gente só tem que ir a correr e a saltar e tentar ultrapassar os obstáculos. E a matar aí, ganhámos o que? Aranhas, ganhámos ratos, morcegos e os ninjas. Acho que foi só isso, ao menos para já. Espero que tenham gostado, se ainda estão aqui, pensem em dar o vosso like e subscrever ao canal. Eu não sei se vou tentar fazer outro vídeo para tentar chegar aqui ao final logo, mas pronto. Por hoje é tudo e quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.